Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais que está aproveitando um passeio noturno aqui nos Estados Unidos, na Flórida para falar os preços de alguns produtos que eles disponibilizam aqui no seu espaço. No caso desse Almacho aqui, ele tem um McDonald's, um posto McDonald's que não é tão pequeno assim. Aqui dentro, às vezes tem a Subway, faz o pedido aqui normal, sem problema. A promoção de hoje, simples e elementar. Compre um, ganhe isso, compre um e leve o segundo pela metade do preço. Olha aí, ó. Então, quanto de bolastas aqui, ó. 150 calorias para você consumir e tentar gastar correndo. Aproveitar tudo desse ano para esse momento. Então, tem ela lilás, ela rosinha. Por quanto? Por 3 dólares e 98 centos. Vamos seguindo aqui, como eu já falei, preço de alguns produtos como legumes, tomate, etc. Então, ó, coca, 2 litros, 1 dólar e 96 centos. Salgadinhos, bastante grande. Olha o tamanho aqui, ó, da minha mão. Por 3 dólares e 50 centos. Eu sei que vocês não conhecem alguns, tá? Aqui é uma radiola ou vitrola, tá? Então, você põe o disco aqui, o LP, pega o bracinho, põe em cima do LP, que vai rodar aqui funcionando. Quanto custa? 74 dólares e 98 centavos, ou cents, no caso, tá? Aqui eles fazem muito a questão de relançamento ou lançam os dois ao mesmo tempo. Lança na plataforma, lança nos pendrives, lança no CD e lança no disco de vinil, né? Aqui, games também. Vou mostrar apenas a questão dos joysticks aqui pra vocês, que não é tão barato assim, ó. São esses, tá? Os PS vai de 69 dólar, tá? A 74 dólar, normalmente. Tem bastante saída, cada vez que eu vou, eu encontro esses produtos bastante vazios, as prateleiras. Olha que óculos fascinante. Os dois joysticks, e aí você pode brincar à vontade com o seu Quest 3. Com relação ao cabo USB, aqui pra os iPads, desculpa, é 12,97 centos. Aqui muda de cor, mas tem duas saídas pro USB, 23,47 centos. Aqui, pra você pôr o seu celular e carregar, 48,80 centos. Mas não esqueça que o seu celular, o seu smartphone, tem que tá habilitado e tem que receber esse tipo de possibilidade de uso, ok? Por 45,88 centos. Uma caixa de som gigante que você queira, tá? Não tá barato. 49 dólares. Tudo bem? Pessoal, por mais que eu já tenha mostrado várias televisões, olha que coisa louca, né? 65 polegadas. Apenas 378 dólares. É muito, por mais que eu faça a convenção, termina sendo muito barato com relação ao Brasil. Eu diria que em média, metade do preço. E se você encontrar outras, ó, essa aqui, é 4K também, 268. Ou seja, mais barato do que aquela que eu apontei pra vocês, de 378, tá? Já vem com o foco aqui, os TVs streaming que você precisa e se propõe a usar. E olha que coisa linda, pessoal. Essa aqui, essa TV, ó, Samsung, tá? Olha o tamanho dela, 75 polegadas. Olha aqui, ó, 75 polegadas por 948 dólares, tá? Que seja mil dólares, pessoal, com imposto, com tudo bonitinho, tá? Cinco vezes esse valor. No Brasil, 12, 13 mil. A diferença absurda de metade do preço. Você levaria aí quase uma passagem de avião de ida e volta pra vir buscar uma TV dessa, tá? Claro que não vale com uma mala, tem que ser despachado, ok? Então, 75 polegadas por 948 dólares. Saindo da TV e vindo pra cá, nós temos aqui um home cheat, um reto projetor, tá? Por 59 dólares. Aqui fala de 50 mil horas de uso, duas entradas pra HDMI, tá? E 65 lumens. Ah, pessoal, de verdade, 65 lumens sem chance, né? O da Epson, que é o grande, que custa aí, como diz, 300 dólares, 350, ele vale muito mais o investimento, né? Porque são três lumens e o potencial dele é exatamente muito, muito positivo. Então, eu mostrei pra vocês, só pra vocês visualizarem esse produto, tá? Aqui são caixas de câmera, né? As câmeras que você tem aqui, que você pode pôr o Roku na TV, você pode pôr na Alexa, usar a Alexa como câmera, tá? E eles têm um preço aqui muito alto comparando com esse processo de câmera de segurança, né? Ó, os preços deles estão aqui, ó. 39 dólares e 80, o 29 dólares e 80 e o 19 dólares e 80. Cada um liderado pela questão do Roku, que você consegue utilizar e visualizar a Wi-Fi ou uma certa distância, ok?